Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O que muitos torcedores rubro-negros temiam aconteceu. Jogando contra um frágil Botafogo de Ribeirão Preto, o Ceará mostrou a postura necessária de um time que busca o acesso, vencendo por 4 a 1 na noite de terça-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Com o resultado, o Ceará assumiu a posição do Esporte no G4 da Série B. Após 12 rodadas entre os quatro primeiros, o Leão caiu para a quinta posição, a apenas duas rodadas do fim da competição, aumentando a pressão sobre a equipe e direção leonina. Esporte e Ceará somam agora 60 pontos, mas o alvinegro leva vantagem no critério de desempate. Com 18 vitórias, contra 17 do rubro-negro. Assim, o Leão não depende mais apenas de seus próprios esforços para garantir o acesso. A situação se agravou com a sequência de três jogos sem vitória, o pior momento do técnico Pepa na Ilha do Retiro. O objetivo inicial era brigar pelo título, mas as derrotas para América Mineiro e Operário fora de casa, além do empate com a Chapecoense no último domingo, comprometeram a vantagem do esporte no G4. Com isso, o time deixa o grupo de acesso após 12 rodadas consecutivas, após ter entrado na 26ª rodada ao vencer o CRB por 2 a 0 na Arena de Pernambuco. Agora, somente a vitória interessa ao Leão contra a Ponte Preta, no sábado, no estádio Moisés Lucarelli, para manter viva a esperança de acesso. A equipe paulista está na 16ª colocação, abrindo o Z4 com 38 pontos e luta contra o rebaixamento. Na última rodada, o esporte encerra a Série B jogando na Ilha do Retiro contra o Santos. Além de vencer, o Leão precisará torcer por tropeços de Mirassol e Novo Horizontino, ambos com 63 pontos, 3 a mais que o Leão, e do próprio Ceará. O Santos, com 68 pontos, já assegurou matematicamente a promoção à elite nacional e deve chegar ao confronto final contra o esporte, com o título também garantido. E aí torcedor rubro-negro, você ainda acredita no acesso do esporte? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.